Música Uau, bem-vinda! Nesta edição da Carrela, o maior e melhor festival de rap do Brasil do Brasil. Música Esse ano a gente radicalizou no conceito que a gente já vinha elaborando há algum tempo, né? Que é da mistura, não só de ritmos musicais, mas também de aspectos culturais. Trabalha essa questão do fósforo consciente, com a reciclagem de lixo. Esse ano foi muito bem executado, tá lá o saxo, com todo o material pra ter a destinação correta. A parte aqui de artes integradas, maquinação, uma parceria excelente que a gente firmou. E na parte musical, cara, mistura absurda, assim, de ter banda de hardcore, ter o Falcão Brega, ter o hip hop, ter o rock clássico, ter a música regional. E aí é nesse caldo que o festival, na verdade, ele faz um recorte do que acontece o ano inteiro na cidade. Tô bastante satisfeito, cara. A Fósforo é um coletivo que fica na fábrica de cultura coletiva, onde tem vários coletivos de diferentes vertentes culturais. A gente procura sempre integrar as outras linguagens do festival e nada mais bacana do que agregar a fábrica que é a nossa casa, nossos coletivos parceiros, pra fazer uma ação integrada. Tchau, tchau.